Oi meus amigos que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Galerinha, aquelas mudas de pitaia que eu plantei aqui na cerca, começaram a crescer, estão soltando bastante brotos novos. E hoje nós vamos começar a conduzir elas para que elas cheguem no topo da cerca. E vamos também fazer uma poda, porque tem várias mudas aqui que saiu muitos brotos. As nossas mudas de açaí, começando a sair folhas novas, que legal. Ali nós temos bananinha ouro, ali temos mais mudas de açaí. Ali galerinha, vocês podem perceber, essa muda aqui saiu três brotos, essa aqui saiu dois, e o interessante aqui é eu deixar um broto desse só, até ele chegar aqui no topo da cerca. Aí quando ele chegar aqui, ele pode sair vários brotos, que ele já vai começar a produzir. Então eu vou estar retirando dois brotos desse, vou deixar o maior, o mais forte, e esses outros dois eu vou estar tirando. Esse aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Retirei esses três brotos, Agora a planta vai ter muito mais força para mandar para esse broto aqui. Ele vai crescer muito mais rápido. E para estar conduzindo elas, para que elas possam chegar lá em cima sem quebrar, eu vou estar utilizando essas cordinhas aqui, são tiras de pano. Aí eu vou e amarro aqui. Olha que legal, ficou bem firme, ela vai começando a subir, quando ela chegar lá em cima, já vai estar na época dela produzir. Olha essa daqui. Muita brotação. Saiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então esses aqui eu vou eliminar eles todos, vou deixar apenas esse maior aqui. Olha aqui. A energia que a planta ia distribuir entre esses nove brotos, vai ser conduzida apenas para esse aqui. Então vai crescer bem mais rápido. Essa aqui tem dois brotos. Eu vou estar retirando esse daqui, deixar apenas esse. Fica bem firme. Aí quando ela crescer, a gente pode estar retirando essas cordinhas. Ela já vai estar segura aí no poste. Essas daqui desenvolveram uns brotos bem grandes já. Esse aqui está certinho. Apenas um broto. Já essa muda aqui de baixo. Saiu três brotos. Então vou retirar esses mais pequenos. Deixar apenas esse broto grande. E hoje tem bastante pitaia para tirar brotação e conduzir. Praticamente eu vou ficar aqui hoje só mexendo com as mudas de pitaia. Aqui as nossas mudas de banana já brotaram também. Fiz uma fila de bananeira quase debaixo do gigante. Essa é banana roxa. Marmelo. A maçã. São mudas recém plantadas. A pera. A pera. Ali nós temos banana prata. A nossa reserva. Galerinha, as nossas mangas espadas estão crescendo bastante. Tamanho que elas já estão. Bastante manga. Olha lá em cima. As lá de cima estão bem maiores. Galerinha, o interessante aqui é que os miquinhos acho que eles não estão achando muito alimento na natureza, porque é um período de seca aqui no norte. Então eles estão vindo aqui no pé de manga. Estão roendo as mangas verdes. Olha, isso aqui é os miquinhos que estão roendo. Coitados, acho que eles estão com muita fome. Mas daqui a alguns, um ano mais ou menos, acho que vai ter muito alimento aqui na chácara. Para a gente poder dividir com eles. Olha o gigante. Olha o nosso rancho. Eu andei pegando uma lenha seca. Vou levar lá para a cidade. Para a gente poder fazer aquele biscoito no forno. Estão bem sequinhas. Aqui na reserva tem bastante árvores secas. Então a gente encontra muita lenha. Olha o nosso outro pé de manga e espada. Este é bastante manga também. Então eu vou continuar aqui, mexendo com as mudas de pitaia. Olha a galerinha, o nosso amigo está aqui hoje. Hoje ele veio. Amigo. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí